Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o meu open box do primeiro pedido do ciclo 8 de 2021 de Oboticário, tá bom? As caixas chegaram bem próximas com a diferença de dois dias entre uma e outra, né, da última caixa do ciclo 7 e essa aqui do ciclo 8. Mas eu tô bem animada que eu consegui comprar algumas amostras aí da Oboticário, tá? Então, vamos lá, gente. Os esmaltes que eu estou utilizando são Impala As Cores Falam e esse Big Universo Radiação Branca, tá? Vou abrir a caixa aqui com vocês. Gente, só adiantando, na última caixa, vocês viram que teve um produto que veio pela metade, né, um perfume. E daí eu falei com a minha supervisora, ela falou pra eu ir até o espaço do revendedor, que eles vão olhar, né, analisar ali e vão efetuar a troca pra mim, tá bom? Ainda bem, né? E algumas pessoas pediram pra eu atualizar, então ela pelo menos falou pra eu ir lá. Ah, espero que dê tudo certo, mas acho que vai dar tudo certinho sim. Deixa eu posicionar aqui, estou passando álcool em gel, como vocês puxaram minha orelha nos últimos vídeos. Nos últimos não, já fazem alguns vídeos que vocês comentaram, então eu sempre tô aplicando álcool em gel. Abrir aqui, vamos lá. Bom, aqui veio. Nossa, que caixa linda! Uau, eu tinha visto só em algum vídeo de alguém que foi fazer resenha e mostrou a caixinha, mas eu não tinha visto, assim, pessoalmente, sabe? Olha que linda! Essa aqui é a caixinha do Coffee Men Look, que é o lançamento do ciclo 8, né, de Oboticário. E eu comentei com vocês em relação à importância da amostra. Esse meu cliente perguntou assim, Tamiris, o que você tem de lançamentos masculinos? Aí eu dei a amostra do essencial UD, acho que o pimenta, o essencial UD, vanila ou pimenta, alguma coisa assim, homem tato. Fui oferecendo várias amostras pra ele e ele gostou mais do Coffee Men. Mas, assim, se eu não tivesse me preparado antes com as amostras, eu não teria conseguido a venda, sabe? Mas, enfim, aí ele pediu esse produto, aqui vieram as sacolas. Nossa, eu tô com tanta sacola dessa pequenininha. Aqui, gente, o que eu fiz? Ele tinha pedido pra mim um outro produto e daí eu falei assim, ah, pra você ter os 20% de desconto no Coffee, você precisa pedir outro produto da linha. Ele falou, mas eu não me interessei por nada e tal. Daí como ele pediu um outro produto do Malbec, eu acabei fazendo o seguinte, eu pedi pra estoque um hidratante da linha Coffee Lucky pra que ele conseguisse o desconto, sabe? Então, eu quebrei esse galho aí pra, né, pra agradar o cliente também. E como ele havia pego outro produto, enfim, eu dei meu jeito aqui pra conseguir oferecer esse desconto pra ele. E daí eu peguei, né, mostrando e tirando. Eu comprei esse Coffee Woman Lucky Feminino, que é o hidratante. Eu vou só abrir aqui pra sentir o cheirinho. Vocês sabem que eu só compro perfume mesmo quando eu gosto muito, sabe? Eu faço coleção, mas eu cometi alguns erros, alguns meses aí de ficar assim, ah, vou pegar o perfume por pegar, só pra dizer que eu tenho um a mais, enfim. E não é assim, né? Eu particularmente gosto de usar perfume só quando eu gosto, senão fica chato. Parece que fica forçado, eu tenho obrigação de usar. Então, muitos perfumes que são lançados, eu gosto. É um perfume cheiroso, eu usaria caso eu ganhasse. Caso, sei lá, sabe, em alguma situação assim, mas não... Acho que não é o ponto de eu comprar pra usar. Tá, então eu tô tendo mais cuidado, caso vocês me perguntem se eu vou comprar o Coffee Lucky. Hum, gostosinho. Muito bom, gente, aconchegante. Acho, parece ser intenso, pelo menos. E ele vem naquela embalagem do Pump, que é igual do Florata Rosé, que eu já utilizei na Florata Rosé. Acho maravilhosa essa embalagem, sai muito fácil. E os hidratantes que vêm nessa embalagem costumam secar rapidinho, sabe? Serem bem emolientes. Bom, estava na oferta, está, né, aliás, a linha Capricho. E assim, gente, eu já tenho, né, eu abri, eu peguei pra mim os itens do meu estoque. Então, eu não tinha mais esse Capricho Be My Self hidratante à pronta entrega, né, colônia. E, como veio, na oferta eu resolvi comprar. Tá, porque quando eu uso o produto, eu falo num gosto, né, principalmente quando eu gosto, né, mas eu falo numa alegria sobre o produto. Então, é meio chato você falar, falar, falar sobre o produto e não ter a pronta entrega, né. Então, já que vem na oferta, fica mais fácil de vender. Então, eu vou começar a divulgar. Aqui, gente, da linha Capricho, uma coisa que eu lamentei muito, assim, tem muitas colônias, aliás, todas as colônias estão na oferta e tudo mais, né, mas eu não consegui jogar o código lá, né, eu jogava o código, tentava comprar algumas amostrinhas, mas não vinha, não tava disponível as amostras. Então, assim, de todos os perfumes do Capricho, da versão de 50ml, né, eu só conheço o Be My Self. Então, eu falei assim, ah, não vou arriscar, eu queria comprar aquele Capricho Wish, o Day Night, o Rock, Rock'n'Roll, um negócio assim. Enfim, tem vários lá de embalagens lindas e tudo mais, mas infelizmente não conheço a fragrância. E daí eu falei, bom, preciso comprar mais alguma coisa, né, pra fechar aqui o pedido. E eu comprei colônias do Capricho Love, essa de 10ml, porque eu acho uma lembrancinha super legal e eu tenho o batom dele, então eu vou fazer uma fotinha aí da colônia com o batom, que é vermelho, é mais fácil vender batom vermelho do que roxo, na minha opinião, embora eu ame o batom roxo, né. E, gente, aqui eu investi em amostras. Vocês vão falar assim, ai, Tamiris, mas amostras batidas já, né, agora que você resolveu, agora que você resolveu comprar essas amostras. Mas vamos lá, tem uma aqui que é lançamento. Vou começar por ela, pra vocês não perderam a paciência aí comigo. É o último, o último que eu não tinha aberto. Esse aqui, ó, é o Intense Cool, que é o lançamento do ciclo 8. Lançou aí, mas eu fiquei assim, só olhando pra ele, né. Gente, o que acontece? Comentei com vocês que eu ainda estou sarando de algumas sequelas da Covid, onde tudo que é fragrância cítrica eu sinto um pouco estranho. Já está sarando, sabe, já deu uma amenizada já nesse, sei lá, nessa sensação estranha que dá quando eu sinto cheiros cítricos, mas eu ainda sinto um pouco. Então, eu vou experimentar aqui agora esse lançamento, mas eu acho que ele é cítrico. Mas se eu sentir cheiro de sequela, né, ou seja, o cheiro vai estar alterado por conta da minha sequela, eu aviso vocês, mas vamos lá. O que eu senti aqui de primeiras impressões do Intense Cool? Ai, não senti sequela, isso já foi bom. Um pouquinho só, foi mudando. Hum, senti ele docinho e fresquinho ao mesmo tempo. Hum, que gostoso. Me lembrou o perfuminho da linha Face, sabe aqueles perfumes faces? Ou não, ou o Mor 1. Nossa senhora, gente. Eu sinto uma coisa, quando eu vou cheirar de novo, já mudou de opinião. Já mudei. Agora sim, me lembrou um pouco o Mor 5. Gente, eu gosto de falar assim porque eu não conheço nota, sabe? Eu não tenho facilidade em falar assim, ai, tal nota, senti o cheiro de tal nota ou outra, enfim. Então, eu gosto de comparar com algum perfume pra ter noção da vibe dele, né? Ele vai nesse estilo. Me lembrou o Mor 5. Tá? Mas enfim, gente, não leva em consideração as minhas primeiras impressões, tá? Porque eu tomo esse cuidado, né? Se eu estiver sentindo um cheiro alterado aí. Mas me lembrou o Mor 5. Eu achei que fosse ser mais fresquinho, mas é um pouco mais adocicado assim. Deixa eu ver se tem algum outro novo aqui. Não, não é novo, mas eu quero sentir. Que é o Coffee Woman Fusion. Nunca senti o cheiro dele. Aliás, tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha que usava, a Sasha. E eu falava, nossa amiga, que perfume maravilhoso. Qual que é que você tá usando? Daí ela, ai, o Coffee Fusion. Eu quero ver se, não sei se eu vou lembrar, né? O cheirinho que ficava nela. Gente, eu tô, assim, muito atrás de atualizar o meu estojo de fragrância, sério. Tô muito destinada a atualizar o máximo que eu puder. Vamos lá, vou deixar no foco aqui. Eu sei que não é nada lançamento, mas... Pra mim é lançamento, eu vou conhecer agora. Hum, gostosinho, muito frutado. Frutado eu sei identificar quando é de frutinha. Frutado doce, que delícia. Não vou ficar enrolando aqui, gente. Eu vou abrir, não sei se eu abro, se eu não abro. Apesar que eu vejo os comentários de vocês depois que eu já gravei, né? Daí não adianta. Mas vamos lá, tem bastante amostra aqui. Vou tentar ir mais rápido. Vou rasgar também, porque, né, a gente vai... Vou jogar fora. Esse aqui, gente, é o Botica 214 Jasmine e Patchouli. Ai, que delicinho o Fusion. Eu nem sei o que eu tô gravando aí. Vou deixar no foco. Aqui. Jasmine e Patchouli. Hum, gostosinho, cheirinho de flor. Acho que é meio óbvio, né? Gostosinho. Nossa, eu tava... Eu tenho, né, o creme do Violeta e Sandro, ele é fortíssimo. Então, eu achava que todos os do Botica eram fortes. Esse aqui eu tenho curiosidade, ó. Botica, Peônia e Apricô. Esse aqui eu vendo pra Fabi, que é uma super cliente. Nossa, ele deve ter baunilha, porque ele é amarelado. Não sei se é a única regra, mas enfim. Vamos lá. Vou deixar no foco pra vocês. Peônia e Apricô. Isso aqui não tô... Peraí, ainda não senti. Floral. Esse aqui é um pouco mais elegante, mais chique. Gostoso. Mas eu tô meio na dúvida. Não sei se meu nariz já começou a falhar aqui de sentir muito cheiro. Um floral mais elegante. No estilo, acho que do Violeta e Sandro, que eu falei pra vocês que é fortão, sabe? Bom, aqui sobraram os masculinos, que é o Coffee Man Fusion. Gente, acho que eu vou até esse só, porque senão eu não vou ter nem braço aqui pra aplicar. Daí você começa, sabe? Quando você sente... Você acha que tá sentindo cheiro de um, mas na verdade é o resto do outro que ficou, enfim. Bom, vou deixar no foco aqui. Coffee Man Fusion. Ah, esse aqui eu senti um pouco de cheiro de seco, sabe? O ciazedo que eu falei pra vocês. Me lembrou chiclete, mas não tem nada a ver. É por causa do meu nariz. Mas me lembrou... Agora sim, assentou. Ficou um pouco mais amadeirado. Mais fresco. Gostoso, gostoso. Gente, aqui ficaram só dois, mas como eu falei, eu não vou experimentar, senão vai... Zedar tudo aqui no meu nariz. Que são Arbo Ocean e o Arbo Reserva, tá? Tentei comprar o Arbo Botanic e, coitado, já lançou, já saiu a promoção dele e ainda não consegui conhecer. E o outro que eu tô tentando conhecer é o Jasmine Sambá, que eu não consigo comprar a amostra dele. Nenhum, vocês vão rir agora. Vocês acreditam que eu não tenho a amostra do Lily tradicional? Não consigo comprar, não tem disponível. Então, assim, eu tenho o meu creme acetinado. Ainda bem que o Lily é meio popular ali, né? Porque se alguém me pedir a amostra, eu não vou ter. Ah, inclusive, tinha o código do Quasar Ice lá, né? Que é o lançamento. Mas também não estava disponível pra eu comprar. Mas, gente, eu fico testando lá, igual a louca. A hora que aparece, eu compro, tá bom? E aqui a revista do Ciclo 9. Vou estudar. Provavelmente amanhã eu gravo pra vocês, tá bom? Vou estudar com calma. E vou gravar pra vocês. Uau! Lançamento Make B. Olha, Track and Field. Que chique. Bom, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. O que vocês compraram no Ciclo 8. Se vocês aproveitaram o lançamento do Coffee Lucky. Menino ou masculino, tá bom? Que eu vou adorar saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. Rumo aos 40 mil, hein, gente? E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.